Estamos aqui na rua Tocantins, no bairro Planalto, uma das ruas que mais foi citada nas reclamações da população quanto o início do recapeamento da massa asfáltica aqui no município de Rolim de Moura. Como vocês vão acompanhar as imagens, a situação que está a rua Tocantins. E essa rua está assim há anos. Há tempo que a população vem cobrando que seja feito algo definitivo aqui para a rua. Porém, começou-se o programa Tchau Poeira aqui no município. E uma das ruas que foi recapeada foi a Avenida Fortaleza. E isso acabou gerando revolta na população. Porque além dessa rua aqui, há outras também em situação piores. Que não dá praticamente para trafegar mais, nem de moto, nem de carro, até mesmo a pé. Acaba ficando difícil. A nossa equipe de reportagem procurou o prefeito municipal do Júlio para saber qual seria a resposta dele, o porquê iniciou ali na Avenida Fortaleza e não nas outras ruas onde realmente está precisando. De acordo com o próprio prefeito, ele se encontra em Porto Velho, em uma conferência, mas que vai atender a nossa equipe de reportagem na manhã seguinte. Com as imagens, Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.